Boa noite para quem é de boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal. Está aqui pela primeira vez? Muito prazer ter você aqui conosco. Muito bom você estar aqui presente. Desejo acima de tudo que tudo que você busca seja realizado da melhor forma possível. Primeira vez se inscreva no canal, clique no sininho para você ser notificado de novos conteúdos, quer subir o conteúdo novo, se avisar. Deixe sua pergunta na seção de comentário para nós resolvermos. E agora eu chamo você também para fazer a consulta. O número está na tela, 5532991848102. É o nosso WhatsApp, a consulta é parcelada no cartão. Onde você estiver, dá para fazer essa consulta tranquilamente. Então, faça, tenha fé e vamos resolver isso que você deseja. Na consulta se apresenta a situação, a espiritualidade amiga te acolhe da melhor forma possível. Rumos e definições são bem esclarecidos e poderosos rituais, se necessário for, são feitos e orientados a fazer por você e assim as coisas fluem muito bem. Pode ser até uma recomendação de um banho, um descarrego, vai ser uma defumação específica, algo. Mas tenha fé que as coisas vão dar certo porque você merece ser feliz. Você é um grande prêmio sorteado. Você é um grande prêmio preparado. E você é um grande prêmio que vai se realizar. Faça a consulta e venha ter todo sucesso. E ser uma pessoa feliz cada dia a mais. Vamos falar do ritual de hoje. Energia total, energia fluente. Na paixão, no amor, o sentimento máximo da ternura e da harmonia entre duas pessoas. O ritual pode ser feito por pessoas do mesmo sexo. Onde você estiver, dá para fazer. É um ritual em que você pede oferecendo uma grande oferenda. A oferenda é uma coroa de energia que vai dar uma grande, poderosa energização para o laço da paixão. Esse laço da paixão é na energia cigana, a energia de um povo poderoso que muito vai te ajudar a abrir caminhos, remover obstáculos, purificar todo o ambiente, desfazer desentendimentos e criar toda uma vertente poderosa de afinidade entre um casal, entre duas pessoas que se gostam. Retirar aquilo que está ruim, mágoa, ressentimento. E aprimorar aquilo ali de trazer a pessoa para você, numa paixão, numa constante vontade de evoluir junto contigo e te obedecer, respeitando, fazendo tudo para te satisfazer. Quer mais o quê? Então faça esse ritual poderoso na energia cigana. É uma energia muito bacana. Você pode oferecer esse ritual à cigana esmeralda. Ela vai sim te ajudar muito. Vamos fazer nesse ritual? Você precisa de um prato branco, uma vela de sete dias, polvo cigano com a vela colorida. Se você tiver dificuldade de achar essa vela, você vai usar sete velas. Cada uma acesa num dia de preferência no mesmo horário. Começa hoje, mais seis dias seguidos, acendendo sempre no mesmo horário. E nesse prato branco você vai usar também, pelo menos, quatro frutas diferentes. Eu escolhi laranja, banana, uva e uma pera. Mas você pode escolher outras frutas. Frutas preferencialmente doces. Não use limão, por favor. E nem frutas cítricas muito azedas. Use frutas doces. Legal. Um papelzinho que você vai escrever o nome da pessoa. Vamos fazer agora. Olha como bonito está. Coloquei laranja, banana, pera e aqui tem uva. Você vai escrever o nome da pessoa aqui nesse papel. Vai colocar embaixo dessa vela aqui. Que é a vela aqui, ó. Estou colocando a posição para vocês verem. Está aqui embaixo, ó. Embaixo da vela. Você vai colocar o papelzinho aqui. Bonitinho, legal, bacana. Muito bacana, muito famoso. Você vai se ajoelhar na frente. Vai pedir a cigana esmeralda para te dar total condições de receber essa pessoa. Que essa pessoa venha para ter com você um laço de amor. Se você tem briga, que ela volte para você com o coração aberto, respeitando, te tratando muito bem. Esse ritual é o laço da paixão. Um acorrentamento de harmonia, afinidade, dando prosperidade. Esse ritual para ter cada vez mais um envolvimento seletivamente positivo. Olha que bacana. Então faça, faça com fé. Quando essa vela acabar, você vai pegar essas frutas e vai colocar na natureza. O papelzinho você dobra ele bonitinho. Coloca junto com a vela e coloca também na natureza. Tá bom? Ritual tranquilo e objetivo. E você vai ter essa pessoa de volta. Um envolvimento garantido. E acima de tudo, linhas de proteção dessa energia cigana. Para afastar para bem longe todas as invejas, olho grande e pessoas que querem te atrapalhar. Meu nome é pai André Silva. Traga para nós a situação. Faça um ritual poderoso. Faça a consulta. O número está na tela. 5532-99184-8102. Faça, seja feliz e aguardo você para que tudo dê certo. Axé! O número está na tela.